Eu sei que você tem vontade de largar tudo e morar dentro de um carro, que todo mundo te conta nas redes sociais o quão incrível é ter o mundo como quintal. Mas tem uma parte nessa história que ninguém te conta, o lado ruim de morar dentro de um carro. E aqui vai alguns pontos negativos de se morar dentro de um carro. Começando pelas suas roupas, se você vai lavar roupa no estacionamento onde você está dentro da cidade, tome cuidado porque você pode ser expulso do local. Então sempre observe, pede informações para saber se você pode ou não estender roupa. Tente ser o mais discreto possível, para você não passar vergonha. O quintal é seu mundo, mas nem tudo você pode fazer. E uma das coisas que todo mundo faz quando vai morar dentro de um carro é o todo. Porque a galera pensa, bom, vou parar num lugar, vou abrir meu todo e vou ficar na sombra. Não é todo lugar que você pode abrir o seu todo. Na maioria das vezes, nenhum estacionamento você pode abrir o seu todo, porque ele vai pegar a vaga do lado. Então toma cuidado porque você também pode ser expulso. A gente está na Concha Acústica, um lugar onde tem muitos motorhomes e tem muito estacionamento. Então nós estamos com o nosso todo aberto e está bem tranquilo. Mas se por acaso começar a ficar cheio aqui, a gente tem que recolher o todo e liberar a vaga. E o mesmo vale para a barraca banheiro. Se você mora dentro de um carro e não tem o banheiro dentro do motorhome, fique sabendo que nem sempre você vai poder colocar sua barraca banheiro do lado de fora. Por mais que não existe nenhuma lei que te proíbe de tomar banho na barraca do lado de fora do carro, sempre vai ter um chatonildo para falar que polui o ambiente e a visão dele fica muito poluída. Não pode deixar essa barraca aí, porque eu acho feio. Agora me conta aí, você acha alguma coisa errada? Você se incomodaria de ver uma barraca banheiro do lado de fora do carro e alguém tomando banho? Sendo que lá dentro não dá para ver nada. Quando você está tomando banho, você não vê nada do lado de fora. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião. E se você quer adquirir uma barraca dessa para levar para os acampamentos, para trocar de roupa ou até mesmo para o seu motorhome, vou deixar o link aqui na descrição para você também comprar a sua. E se você está pensando em morar dentro de um carro, ou melhor, dentro de uma Kombi, já fica sabendo que o lugar é apertado e você vai ter que usar o banheiro do lado do seu parceiro. É, você vai ter que tampar o narizinho, olhar para o lado, fingir que nada está acontecendo e deixar seu parceiro fazer as necessidades dele aqui. Ou então você vai ter que sair, dar um rolê e deixar a pessoa aqui à vontade, depois você volta e tudo certo. Mas nem sempre você vai poder sair. Às vezes está chovendo, às vezes está muito frio ou é de madrugada e aí você vai ter que aguentar. E outra coisa que ninguém te conta sobre o banheiro do motorhome, o famoso porta-pote, é que você vai ter que fazer a limpeza. Então depois que você usar, fazendo o número 1 e fazendo o número 2, ele vai encher. E aí você vai ter que fazer a limpeza dele e descartar os resíduos que fica aqui embaixo armazenado. E essa parte não é agradável. E tem o lugar certo para você fazer o descarte desse resíduo, tá? Nem sempre vai ser permitido que você descarte os resíduos do porta-pote nos banheiros tradicionais, de posto ou de algum outro lugar. E lembre também de manter a higiene, gente. Toda vez que você for no banheiro público, descartar o seu resíduo, o seu porta-pote. Lembre de limpar. Leva uma que boa, leva um detergente, deixa tudo limpinho, higienizado. Porque senão você vai prejudicar os outros coleguinhas que também querem fazer esse serviço. Outra coisa, nunca, jamais, descarte isso aqui no chão. Pelo amor de Deus, vamos ter senso e cuidado. E eu já deixo uma dica aqui para vocês. Use um produto de qualidade para não ficar aquele cheiro horrível. Porque se o produto for bom, não vai ter um cheiro muito forte. Agora, se o produto não for bom, isso aqui vai ficar insuportável. Bom, e nada menos importante, o espaço dentro da Kombi. Se seu carro é pequeno, já fique sabendo que é apertado. Você não vai conseguir ficar em pé e muitas vezes você vai sair se batendo nos lugares e se machucando o tempo todo. Mas tudo isso faz parte da aventura, faz parte da jornada de morar dentro de um carro e ter um mundo como um quintal. Agora, me conta aí, com todas essas partes negativas, se você deixaria de morar dentro de um carro e viajar pelo mundo. Porque eu garanto para você que existe muito, mas muito mais coisas legais e positivas de se viver viajando. Então, lembra de comentar aqui para a gente, deixar sua opinião. Se inscreva no nosso canal para acompanhar toda a nossa jornada e não perder nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho